Não se inscreveu ainda? Se inscreva aqui! Meu nome é Diego, eu sou cientista e moro em Londres, eu tenho uma escolinha de futsal lá em Londres e um dos nossos alunos, o Charlie, uns 5 anos atrás, ele chegou na nossa escolinha com a Caminha do Santos e eu fui conversar com o pai dele, perguntei se tinha alguma conexão com o clube ou com o país e ele não tinha nada, ele disse que só gostava do Santos por causa do Pelé e que um amigo veio ao Brasil e levou a camisa do Santos pro filho dele desde então nós criamos uma amizade e eu disse que ele viria pro Brasil esse ano de férias e ele e a família quiseram vir e conhecer o Brasil e a viagem foi inteira até Márcio do Santos, muito legal nós treinamos na meninas da Vila do Rio de Janeiro, na meninas da Vila de Campinas e hoje estamos aqui no CT acompanhando treinamentos, então foi muito legal, muito bacana quando eu era mais jovem, meu pai me enviou um Santos kit e eu comecei a assistir e eu comecei a assistir vídeos de eles no YouTube eu amo Santos porque eu vim para o jogo Santos vs Vasco e Santos 1 e 2-0 e eu realmente gostei, então eu apoio Santos eu tenho uma mistura de emoções de alegria e felicidade eu estou ansitando para ver eles e também estou ansitando para o treinamento de Santos eu estou ansitando 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 Nós somos de Londres, nós também amamos Santos e gostaria de conhecer vocês aqui em Santos para assistir a game.